Olha só esse baixo Condor Signature Felipe Andrioli Com captadores AMG, tá turbinado, certo? Esse baixo aqui é um baixo um pouquinho pesado, porque o corpo dele é de ash, beleza? Mas é um baixo, cara, que foi feito na época de ouro da Condor, né? Esse daqui é fabricado na Coreia, mas puta baixo, muito legal Tem muito sustain, vou mostrar pra vocês Galera, se liga só, esse daqui tá turbinado com AMG, tá? Olha só o sustain desse baixo Vai embora Vai embora Aqui tá todo flat, tá? Agora É só o captador da ponte Agora só o captador do braço Agora grave no máximo Agora o médio no máximo Agora agudo no máximo Agora flat Tchau 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 Tchau